Dois jogos concluíram na noite desta quarta-feira, no ginásio de esportes Vilelão, a primeira rodada da Copa República de Futsal 2014, iniciada no último dia 14. Na primeira das duas partidas, Coringa Futebol Clube perdeu por 4x6 para Chapadão do Céu. E no segundo jogo, fechando a rodada, BFC Cincojate venceu a Popular Esportes de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, por 2x0. Já na terceira e última partida da noite, a qual antecipou o início da segunda rodada do torneio, o Aporé Futebol Clube acabou vencendo a equipe Calcário Rio Verde Fazenda Reunidas, também pelo placar de 2x0, completando assim a quinta partida da competição, totalizando 32 gols marcados até o momento. Ao todo, 10 equipes, envolvendo os municípios de Jataí, Chapadão do Céu e Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, participam do campeonato promovido pelo desportista Marcos Adriano, com o objetivo de incentivar e valorizar o esporte amador da cidade e região. Marcos Adriano falou do fechamento dessa primeira rodada e da antecipação de um dos jogos da segunda rodada que terá seguimento nesta sexta-feira. Graças a Deus, Rolson, fechando com chave de ouro essa primeira rodada, tivemos que antecipar um jogo também da segunda rodada, para a noite de hoje, devido a equipe Chapadão do Céu, tem um compromisso no próximo final de semana, então nós tivemos que antecipar. Mas hoje, nessa noite de hoje, já tivemos dois bons jogos, está acontecendo o terceiro jogo agora nesta noite, um bom jogo, um jogo de nível entre a equipe do Aporé, que está entrando no lugar da equipe do CERC, de Chapadão do Sul, contra a equipe do Calcário Rio Verde, fazendo Reunidas, a cidade de Rio Verde. E até o momento, o torneio está dentro do esperado? Isso, está superando as expectativas, alto nível, graças a Deus, e queremos mais uma vez aproveitar a grande audiência da TV Jatai para convidar os torcedores amantes da bola pesada para que venham prestigiar a Copa da República de Futsal. Quando acontece a próxima rodada? Nós teremos mais um jogo na próxima sexta-feira, às 20h50, entre a equipe de Jatai, que deve ser que venceu na noite de hoje, a equipe de Chapadão do Sul, a Popular Esportes, enfrentando a Rima Veículos, fazendo a sua estreia. O próximo jogo da competição, que tem término marcado para o dia 19 de dezembro, acontece nesta sexta-feira, às 20h50, no Ginásio de Esportes Vilelão.